Fala amigo da cachaça, Luiz Pedro Cachaceiro aqui da Cachaçaria SP, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tipo de armazenamento de cachaça, a gente vai falar sobre dicas de cachaça branca armazenada em madeira. O que isso quer dizer? Lá em 2018, o ranking da cúpula da cachaça chamava cachaça, tinha a categoria cachaça branca, até as cachaças que passavam por madeira neutra. Essas três cachaças aqui foram premiadas em 2018, tanto que a Princesa Isabel Aquarela, que é Jequitibá lá do Espírito Santo, de Linhares, ela ganhou como melhor cachaça branca em 2018 no ranking cúpula da cachaça da revista Paladar do Estadão. Então, o que é isso? O que são madeiras neutras? São madeiras que servem para armazenar a cachaça, tirar aquela punjança da cachaça branca pura que a gente toma no inox, dá uma arredondada na cachaça, um leve sabor frutado em alguns casos, outros não, só deixa a cachaça aveludada mesmo. Então, aqui eu tenho três exemplos. Essa cachaça aqui é a Volúpia, lá da Paraíba, uma cachaça super conhecida, bem antiga, uma delícia, só que a madeira dela é freijó, não é o Jequitibá como foi a Princesa Isabel. Frenjó também é considerada uma madeira neutra e aqui eu tenho a Engenho São Luís Amendoim. Amendoim do campo, não é aquele amendoim que a gente come, não, amendoim que faz um barril de amendoim, geralmente são barris antigos, porque o amendoim é uma madeira que não se pode mais cortar, é uma árvore que está em extinção, então quem tem barril de amendoim, geralmente são barris antigos. Outra característica desses barris de madeira neutra é que são barris muito grandes, são barris acima de 700 litros, então todas elas são armazenadas, você nunca vai ter uma cachaça envelhecida em amendoim, envelhecida em freijó ou envelhecida em Jequitibá. Geralmente são cachaças armazenadas e são consideradas hoje cachaças, não são mais consideradas cachaças branca pura ou cachaça branca prata, então a gente ainda chama elas de madeiras neutras, de cachaças brancas que passaram por madeira. E para comemorar aqui com vocês, para não passar em branco, amiga ou amiga, aceita uma cachaça, vou tomar uma aquarela, que eu acho essa cachaça maravilhosa, uma delícia. Um abraço a todos, o amigo ou amiga, me acompanha? Manda cara, estou correndo para a minha cara, com essa cara de apaixonado aí. Vai bater no vidro, você vai ver. Conheço a fera? Segurou a indicação de cachaça branca com madeira. Com madeira, madeira neutra! A hora que eu querer, só se eu quiser. Atenção, vem vindo à vontade, está chegando à vontade. Chegou! Chegou! Chegou!